Salve galera, muito bom dia a todos. Hoje eu quero estar abordando com vocês um assunto aí sobre três coisas que esfriam o seu trinca-ferro e pior de tudo, você faz. Você faz, olha aqui pra mim, você tem feito isso aí e é por isso que o seu trinca-ferro não está cantando como você quer. É por isso que o seu trinca-ferro só canta até 10 horas da manhã e para de cantar. Hoje eu vou estar abordando esse assunto com vocês e eu espero que vocês compreendam aquilo que eu quero estar propondo nesse vídeo. Criar trinca-ferro é observar o passo, observar o manejo, observar o comportamento. A partir do momento que você descobre o caminho certo, o manejo certo, é só você continuar e você vai ter bons resultados com essa ave. Caso contrário, você ficar inventando moda, você só vai esfriar mais o seu trinca-ferro e você só vai atrasar o processo de canto, tá bom? Eu quero que você fique comigo nesse vídeo, eu quero que você já se inscreve aqui no canal aqui agora e comente aí de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos. Eu quero lembrar vocês que nós temos algumas vagas no grupo Passos e Amor. Se você quiser participar, basta escrever aqui, eu quero, nos comentários, que eu vou estar enviando um link para vocês, tá bom? Galera, três coisas que esfria trinca-ferro. Todos nós sabemos que o trinca-ferro é um pássaro extremamente territorialista. Ele é um pássaro que briga pelo seu território. Conforme eu falei no último vídeo, o trinca-ferro, ele canta, não é porque ele acha o Elias bonito, não, por mais que eu seja lindo. Ele não me acha bonitão. Ele canta por causa da natureza dele e ele canta para poder estar atraindo uma fêmea, para estar defendendo o seu território, para que não venha outros trinca-ferros. E o território dele representa alimentação, ou seja, representa aí a comida dele que representa a vida. Então, esse é o motivo do canto do passarinho. Ele canta para marcar o território dele, para falar, ó, tem um dono aqui, essa área aqui em mim, esses alimentos que estão aqui pertencem a mim, não venha para cá. A não ser que você seja uma fêmea e queira estar ao meu lado. Isso que é o canto do passarinho. E o que acontece? Vocês, na gana de botar o passarinho para poder cantar, acabam esfriando ele. Acaba fazendo manejos errados, manejos errôneos. E quando eu falo manejos errôneos, são coisas simples. Existem duas diferenças. Existem aqueles pássaros que moram na mesma casa. Aliás, eu tenho três trinca-ferros na mesma casa. Um canta, o outro responde, o outro quase não canta, fica só ouvindo. Pode, com certeza pode. Só que dentro dessa distribuição desses três trinca-ferros na casa, cada um tem que ter seu território, cada um tem que ter seu espaço, cada um tem que ter seu quadrado. Já viu aquela música, cada um no seu quadrado? É assim um trinca-ferro. Poxa, eu não posso deixar cinco trinca-ferros, um enfileiradinho do lado do outro, não. Eles vão cantar? Vão. Mas vão demorar mais tempo para poder se acostumar nesse formato e cantar. Agora, quando eu coloco um no quadrado, coloco outro no outro quadrado e coloco outro no outro quadrado, a tendência é eles começarem a marcar aquele território e se sentirem mais seguro. Quando você está num ambiente onde tem muita gente, fica difícil de você conversar, você falar. Agora, quando você está você e a pessoa ali só, fica mais fácil. Você consegue verbalizar e a pessoa te escutar. Mesma coisa do trinca-ferro. Se você quer que o seu trinca-ferro cante bem, deixe ele sozinho num cômodo. No máximo, no máximo, um papacapinho lá do lado. Eu, particularmente, gosto de deixar o meu trinca-ferro cantando ali na área. Naquele pedaço da área ali da lavanderia, só fica ele, rapaz. É dele, é exclusivo dele. E é por isso que ele canta daquela altura, é por isso que ele canta forte. Ele canta marcando o território dele. Ele canta sem cantar no embalo dos outros passarinhos. Entende? Segundo erro. Você ficar mostrando o trinca-ferro frio. Para. Para para pensar. Para para pensar. O passarinho está frio. Não está cantando nada. Por que raios você coloca esse passarinho de cara com o outro? Coloca ele de cara com a televisão, com aquela fêmea baixando. Pessoal, ele não vai cantar. O passarinho está frio. Ele precisa de estímulos. Mas não esse estímulo de botar ele para ver outro. E ele vai sair cantando doidão. O passarinho está frio. Mete o manejo da capa. Alimentaçãozinha reforçada. Pimentão, tomate, milho verde, espirulina. Vai dando os passeios. Ele vai começar a cantar pela manhã. E quando ele começar a cantar forte. Aí sim, você pode testar ele de cara. O passarinho vai cantar de cara. O passarinho está cantando legal na sua casa. Está cantando bem na sua casa. Você vai botar ele para cantar de cara. O passarinho começou a pistar. Tira ele de lá imediatamente. Coloca na capa. Não está pronto. Nós estamos em julho. A temporada é só em setembro. Eu não estou colocando meus trinca-ferros de cara com nenhum. Por mais que se eu colocar, eu sei que ele vai cantar. Mas por que eu não estou fazendo isso? Porque eu respeito o tempo da minha ave. Eu respeito porque eu sei que não está na época. É a mesma coisa de você querer colher um fruto antes do momento. O fruto fica mais ou menos. O fruto não fica bom. Agora, quando você colhe no tempo certo. É a melhor coisa que tem. Terceiro erro. Ficar colocando aí canto de YouTube por mais de 10 minutos. Eu falo o que? Colocar canto de YouTube por mais de 10 minutos. Tem muita gente que coloca aí. Esquenta de YouTube. Uma hora, duas horas. Não vai fazer cantar. O canto de YouTube esquenta. É 10 minutinhos. Parou. Só coloca no outro dia. Só para o passarinho se ligar. Que tem ali alguém ameaçando o território dele. Entende? Ou seja, essas coisas vocês têm que ajustar. Eu sempre falo. O manejo, a gente dá o caminho. Você adapta o manejo melhor para você. E põe em prática com o seu passo. E assim vocês vão ter sucesso. Fato é. Não estamos ainda no período de canto. Propriamente dito. Aliás, mas o seu trica-ferro está gritando aí. Está cantando. Tá? Mas por quê? Eu aplico manejos. Eu aplico técnicas. E eu não forço ele. Ele está cantando. Porque ele quer cantar. Porque ele está à vontade. Sabe? Eu não fico tentando estimular ele a cantar nesse período. É só a alimentação que eu estou dando. E o cuidado que eu dou para ele. O carinho que eu dou para o passarinho. Na muda. Reflete agora. Porque na temporada o passarinho já está gritando. Entende? Então é um processo que você constrói com a sua água. Não adianta você querer ter um passo no top em um ano. Você não vai conseguir. Beleza? Um forte abraço. Gostou do vídeo? Compartilha. Escreve de possibilidade que você está nos assistindo. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.